Oiê! Meu nome é Paula Medeiros e seja muito bem-vinda a este canal. Quero convidar você para se inscrever aqui se você não for inscrito e ativar as notificações porque você não vai se arrepender. E quando você ao longo dos anos vai mudando o seu gosto para decoração e vai acumulando algumas coisas que daí já não tem mais a ver com aquilo que você gosta atualmente. Deu para entender aí o meu drama? Pois é. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu peguei alguns desses objetos que estão parados por aqui e ressignifiquei eles para que tivessem mais a ver com a minha decoração atual. Para esse primeiro projeto eu vou usar essa lata de biscoitos aqui, esses amanteigados que aliás são uma delícia, gente do céu. Estou fazendo propaganda aqui, mas eles nem precisam disso, né? Usar essa minha bandeja que por acaso tem o mesmo desenho desse vasinho, mas eles são de épocas totalmente diferentes, vieram de lugares totalmente opostos. Um pilão e esse relógio que já não tem mais a máquina, que eu já usei a máquina num projeto aqui do canal. Comecei então furando esse meu vaso com a parafusadeira e um parafuso. Eu fui bolando esse projeto no decorrer do vídeo, né? Como sempre ou quase sempre acontece aqui, sem muito planejamento. Então algumas falhas acontecem no meio do caminho, mas aí deixo tudo aqui para vocês irem vendo e eu vou contando o que aconteceu. Eu quero te inspirar nesse vídeo a fazer o seguinte. Se você tiver algumas coisas paradas por aí, parar, olhar para elas, juntar elas, ver se elas têm alguma coisa em comum, se se conversam, seja pela forma ou pelo material ou pela cor. O que menos importa, na verdade, é a cor, porque a cor a gente consegue dar um jeito com tinta, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Você pode olhar para esses objetos e pensar que não tem nada a ver, mas você vai ver que quando a gente pinta, a mágica acontece. Bom, vocês estão reparando por aí, né? Então eu furei esse vasinho com o parafuso. Eu estou usando essa espécie de arruela aqui, que é usada para fixar telhas. É uma arruela bem grandona, assim. E aí eu vou passar ali num furo que eu também fiz nessa minha bandejinha de inox. Essa bandejinha de inox eu furei no martelo e prego, tá? Porque não consegui furar com a furadeira, porque não tinha broca adequada aqui. Pronto, tá preso. Ah, Paula, por que você não cola? Porque eu gosto de peças que fiquem firmes, assim. Eu não gosto de pensar na ideia de montar alguma coisa que seja muito frágil, sabe? Até porque pode ser que uma hora ou outra não seja eu que vá limpar ou que vá pegar isso aqui. E eu não quero ver um objeto que eu fiz se desmanchando. Então, eu gosto muito de usar parafuso mesmo, para as coisas ficarem bem presas. Furei, então, aí, esse meu pilão. Será que eu posso chamar isso? Ou o pilão é aquela peça completa que se usa para pilar? Não sei. Deixa aí nos comentários. Eu não sei. Eu acho que é pilão. É o pilão, tá? Eu já usei a outra parte disso aqui num projeto aqui do canal. Furei ele com uma broca fina e depois fui testando ali até que entrasse o parafuso completo. Então, eu fixei o pilão ali com o mesmo parafuso que eu tinha fixado o vasinho com a bandeja. E agora eu venho com a tampa da minha lata. Eu resolvi usar só a tampa. E esse MDF aqui, que é um relógio, era um relógio? Foi um dia? Eu coloquei aqui no centro para ele ficar bem firme, para essa minha bandeja ficar bem firme, já que a lata não dava muita estabilidade. E aí eu vim com um parafuso e uma arruela também, de cima para baixo. Aqui eu resolvi usar um puxador em cima. E aí eu não tive outra alternativa que não colar com cola mesmo. Eu espero que isso aqui não descole nunca. Assim eu espero. E é agora, minha gente, que a mágica acontece. É agora que a mágica acontece, porque a gente vai unificar tudo isso aqui, essa juntada de material que a gente fez. Tem madeira, tem metal, tem lata, tem MDF, tem até papel aqui. Então, vou cobrir tudo isso com uma camada fina, com essa chalk paint aqui. É aquela tinta das gringas que eu uso. Ela não é uma tinta barata, então caso você prefira, e eu até recomendo, usa um primer aí para os materiais que você vai usar. E aí usa a tinta spray branco fosco. Pode ser da marca da tua preferência. Eu gosto bastante de usar aqui a Grafitex, que eu sempre falo aqui no canal. Então eu vou fazer uma camada fina dessa chalk paint, para dar como se fosse um primer mesmo, para fazer uma base. E depois eu vou vir com a minha tinta branco fosco da Grafitex, e terminar dando mais duas de mãos. Eu acho que vai ser suficiente para cobrir toda essa cor e deixar tudo branquinho por aqui. Com um pedacinho velho de buchinha, eu vou fazer aqui uma espécie de bolinha, juntando tudo aqui na ponta dos dedos, e amarrar, para que não fique cantos nessa minha buchinha. E eu vou fazer aquele efeito que todo mundo gosta, que é o efeito envelhecido. Pode ser de ferrugem, dependendo da cor que eu use, ou dá uma sensação de lascado, de tinta desgastada. Você vai ver aí. E olha que lindeza que já está essa peça. Essa tinta PVA preta nessa buchinha, eu venho dando batidinhas bem com a mão de leve, e com pouquíssima tinta nessa bonequinha, tá? Então você pega a tinta, tira bastante o excesso, e depois você vem dando batidinhas em todas as quinas. Gente, dá para reparar aí, que isso aqui já foi um monte de coisa diferente? Não, parece que sempre foi assim, que sempre foi uma peça única. Eu fiquei encantada com isso. E eu vou deixar para mostrar a composição que eu fiz com essa peça no final do vídeo. Aguenta aí só um pouquinho. E olha o segundo kit de objeto que eu recuperei aqui em casa. Tem esses dois vasinhos lindos, mas que a cor não tem nada a ver, quase que eu quebro um, né? A cor não tem mais nada a ver com a minha decoração atual. Isso aqui, ele tinha um busto aqui em cima, uma estátua, e é de madeira, eu vou reaproveitar. Esse aqui era do abajur do quarto de Samuel. Eu retirei, ele já foi verde de vidro, da cor desse daqui. Eu pintei ele de branco, fiquei um tempo usando, e agora eu vou reutilizar ele, porque o corpo do abajur virou o abajur de dinossauros do quarto de Samuel, lá do último vídeo. Dois pratinhos de plástico, que eu também já usei aqui como suporte de planta, e um pratinho de cerâmica. Vale lembrar aqui, que eu não estou dando receita para que vocês façam exatamente o que eu fiz aqui. Até porque eu acho que dificilmente você vai ter esses mesmos objetos dando sopa por aí. Mas a ideia é fazer você dar uma vasculhada aí nos seus guardados, ou até nas coisas que estão na sua casa, mas que você não está muito satisfeita, não tem muito mais a ver com o tipo de decoração que você gosta, e recriar em cima disso. Eu acho isso muito legal, nada de jogar o objeto fora e sair dando embora. Não, recria, faz um objeto do seu desejo, aquilo que você deseja ter, com aquilo que você tem por aí. Que tal? Vamos lá, ver como é que vai ficar isso aqui. A ideia aqui é formar um trio de objetos, que depois eu vou poder usar, ou para fazer cachiçal, ou para colocar plantinhas, eu ainda não tenho certeza. Vou esperar, está tudo pronto para decidir. Então, depois dos testes, eu decidi que vai ficar assim, ó. O pratinho de cerâmica embaixo, porque ele é mais pesado, e em cima o pratinho plástico. Para tirar um pouquinho da cara de plástico desse pratinho, eu resolvi usar uma técnica que eu já fiz aqui no canal, em outro vídeo, colocando essas meia-pérolas aqui. E aí eu indico para você colar, tá? Passa cola instantânea, dá uns pinguinhos de cola instantânea, e vai colando as suas bolinhas. Eu não colei a minha, mas o ideal é você colar com cola instantânea. Eu usei a cola que veio na minha própria bolinha, mas nem sempre dá para confiar, tá? Nessa cola que vem na meia-pérola. E aí eu acho que eu nem preciso ficar explicando o que eu estou fazendo, Basta eu dizer que eu fixei todas as peças aí com cola quente, e dessa vez eu tive que usar cola quente, porque estou lidando com vidro, com cerâmica, com plástico, não dava para usar parafuso, né? Senão lá ia eu com a parafusadeira para cima. Aí eu só montei as peças, e você vai entender aqui o que eu fiz. Como você provavelmente não vai ter uma peça igual a minha, vamos adiantar esse vídeo, porque eu sei que você quer mesmo, é ver essa peça prontinha. E a hora que a mágica acontece é quando? Quando vem tinta para cima da peça. Eu dei uma camada da Chalkit Paint para fazer como se fosse um primer no vidro, e aí agora eu venho com a tinta acrílica, porque eu quero manter um efeito de tinta mais grossa aí, nessa peça, entendeu? Eu não quero um acabamento liso, nem semi-brilho, nem brilhante, e como essa peça é muito lisa, eu queria dar uma textura para ela. Eu tinha duas opções, deixaria assim branquinha, ou passaria o betume da Judéia. Vamos ver o que eu escolhi? Vou te mostrar só no final do vídeo essas peças prontas, aguenta aí. E essa aqui é a outra peça que eu resolvi revigorar por aqui. É uma peça de lata, só que ela tem uma camada de papel aqui. Então, por isso, como é papel aqui por fora, onde tem a estampa, eu usei a tinta acrílica branca, com o pincel mesmo, para cobrir tudo isso. Depois de duas demãos de tinta, eu venho com uma listinha 180 para tirar um pouco essa marcação do pincel. Mas não quero tirar totalmente, só um pouco mesmo. Quero deixar uma textura aqui. Caso você não goste desse tipo de textura, o que você vai fazer? Pinta com um rolinho. Eu queria mesmo deixar essas pinceladas mais marcadas. Aqui eu estou tirando só para tirar um pouco da aspereza da tinta acrílica com a lixa. Mas não quero tirar totalmente a textura. Depois de pintado e lixado, eu vim com um pouco de cera. Nesse caso, eu usei cera para móveis, mas pode ser também cera automotiva. Isso vai tirar aquela opacidade, facilitar a limpeza e permeabilizar um pouco a sua pele. Pesquisei no Pinterest, escolhi esse rótulo aqui, que eu quero reproduzir ele na minha lata. Para isso, o que eu fiz? Pintei com o lápis grafite. Porque como a peça é branca, é meio chato usar o tal do carbono, porque ele acaba marcando onde a gente segura e depois não tem quem tira. O lápis, caso ele marque, depois a gente apaga com uma borrachinha. Então, você já sacou aí que esse lápis que eu estou passando, grafite, vai ser para a gente usar como carbono, né? Para transferir as letras, o rótulo, ali para a minha lata. Depois de transferidas as minhas letras, eu venho com essa caneta, que ela é da marca Henke, para quem sempre me pergunta. Chama Criatividade Fácil. Ela seca, não borra, e depois eu posso limpar com pano úmido a minha peça, que ela não vai sair, essa tinta. É bem bacana para esse tipo de trabalho. Ela tem duas pontas, uma mais fina e uma um pouco mais grossa. Nesse caso aqui, eu confesso que eu precisava de uma um pouco mais fina, porque deu trabalho fazer o meu rótulo ali com essa ponta grossa, sabe? E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro projeto, com a bonequinha de espuma, um pouco de tinta acrílica, ou tinta PVA preta, vindo dando batidinhas aqui em toda a borda da minha lata. E eu resolvi colocar pés nessa minha floreira. Eu usei quatro bolinhas dessas de madeira, que vocês ficam enlouquecidas. E eu fixei ali com o quê? Claro, né? Com o parafuso, porque eu não ia correr o risco de colar com cola quente e a minha lata ficar manca qualquer dia desses. Então eu fixei com o parafuso, mesmo tendo o ônus das pontas do parafuso ter ficado para dentro da lata. Caso você faça uma coisa desse tipo, o que dá para fazer lá dentro da lata é fazer um amontoadinho de cola quente, cola de silicone, que vai cobrir essa ponta do parafuso e você não vai ter perigo de se machucar. E aí, ó, algumas batidinhas finais com a tinta preta, com a mão bem leve, com pouquíssima tinta na buchinha. E aqui eu quero aproveitar e dar uma dica para você. Sabe aquele monte de cacarecozinho que a gente acaba acumulando lembrancinha de não sei onde, um monte de coisinhas pequenas que se a gente colocar isolado pela casa fica mais parecendo que é bagunça do que outra coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei esse monte de coisinhas que eu tinha por aqui, pequenininhas, que não tinham muito lugar e coloquei tudo nessa torre. É uma dica bem legal e por isso essa peça é tão coringa. Fácil de você compor ela de forma bem bonita e harmoniosa. E dá para você compor essa torre com diferentes materiais, com assadeiras, latas, até assadeira de pudim eu já vi. Fica lindo! Pode acreditar! E se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque assim que você fizer uma peça parecida como essa, ou fizer qualquer coisa reaproveitando aquilo que você já tinha por aí, eu quero que você me marca lá, porque eu amo ver. Tá muito legal a nossa interação por lá. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha te inspirado de alguma maneira a colocar a mão na massa por aí, trabalhando com aquilo que você já tem, com objetos que você já não usava mais, já não gostava mais tanto deles e fazendo coisas lindas e que enchem o seu coração de alegria. Um beijo e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!